O que será de você? O que será de você? Quando eu olhar em seus olhos e dizer Que consegui te esquecer O que será de você? O que será de você? Quando eu olhar em seus olhos e dizer Que consegui te esquecer A tristeza que trago em meus olhos Reaprovado quando eu te quis Fiz de tudo pra te ter comigo E você me fez tão infeliz Hoje meu mundo é deserto Eu resolvi te esquecer Mas ninguém vai te amar como eu O que será de você? O que será de você? O que será de você? Quando eu olhar em seus olhos e dizer Que consegui te esquecer O que será de você? O que será de você? Quando eu olhar em seus olhos e dizer Que consegui te esquecer A vida me fez vagabundo E o mundo me disse o porquê Como te amar não é nada Vivo pensando em você? Eu sei que não sou mais feliz E vivo triste porque Eu resolvi esquecer Meu amor Pois tudo me lembrar em seus olhos e dizer O que será de você? O que será de você? Quando eu olhar em seus olhos e dizer Que consegui te esquecer O que será de você? O que será de você? Quando eu olhar em seus olhos e dizer Que consegui te esquecer O que será de você? O que será de você? Quando eu olhar em seus olhos e dizer Que consegui te esquecer